E aí, tudo bem com vocês aí que seguem o meu canal? Aqui estamos aqui hoje em um hotel aqui na Intimissimi Pelo companhia de um masculino e companhia de uma feminina E hoje o hotel é de lançamento da nova coleção E o Bruno Galhaço Edi está aqui hoje, mas não está Não me deu pra ele ver por causa dos compromissos de televisão Mas a Giovanna e o Vanti estão por aqui, tá? E aí, tudo bem? Onde o Brasil chegou? Pode ouvir? Vem? Meu Deus, eu vou ter que levar para o meu marido. Nossa, mas sabe que a gente jogou na pauta, na pauta, em homenagem a você, essa menina. Maravilhoso. Já está preparado, né? Tudo bom? Bem também. Fica-se em casa, ok? Não consegui gravar um oi para ela, ela fala um oi para o meu canal. Que legal, que legal, que legal Que legal, que legal Ah, não sei dar uma boa e meu canal se é moezinho caramba, deixa que te bom Fala um aí pra você dar um bocadinho aqui na india TV beijo da hora para me mandar ela no final Desculpa a gente pode me mandar e eu não vou mandar Calma gente, quase quase, não consegui Eu tô quase conseguindo. Conta pro meu canal. Olá, pessoal. Oi. Ah, adorando. Estamos lá chegando lá, Ana. Oi, tudo bom com você? 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 Obrigada. Vai ser muito legal que eu comecei com você no meu canal. Ai, tudo bom. Gente, eu sou o nome do blog do Alessandro. Eu sou nova no YouTube, vocês sabem, né? Fala pra galera do seu canal e assiste o meu também. Gente, eu vou falar pra vocês curtirem lá o canal da Giovanna. É só a demanda oficial. Eu vou te ver aqui embaixo. É isso aí. Ó, isso aconteceu. Beijo pra todos.